Chegou a putífera, a bicha maldita, odiada, mas sempre desejada O negão me pegou, me traçou e tô ardida, me deu um corotinho, uma balinha, eu tô fudida Voltou, tô com força aqui, gritei a noite toda, agora eu tô andando com umas pregas todas soltas Central da Swingenda Me empurrou com força, já me catucou 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 Me empurrou com força Tô sentindo a calcinha rasgando aqui Eu não sei o que que tá acontecendo, mas meu fogo tá sucando aquela barreita Já me catucou Me empurrou com força, já me catucou Me empurrou com força, já me catucou Me empurrou com força, já me catucou Toma aqui, toma aqui, toma, vem novinho Chegou a putífera, a bicha maldita Luan Libernete O negão me pegou, me traçou e tô ardida Me deu um corotinho, uma balinha, eu tô fodida Voltou, tô com força aqui, gritei a noite toda Agora eu tô andando com umas pregas todas soltas Já me catucou Já me catucou Me empurrou com força, 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 já me catucou Me empurrou com força Já me catucou, 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 toma, 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 vem no Adriano, mundo das bolsas e mundo da moda Chegou a pitífera, a bicha maldita Odiada, mas sempre desejada Essa é pra vocês, que não assumem o que faz Mas quando eu passo desfilando, fico olhando aqui atrás Conheço os bofs que são casados Não aguentam ver quando empino meu rabo Mas quando passa, uma bicha bem trajada Todos ficam olhando, tudo fica rica Racha recalcada, tô pegando seu marido Eu dou presentinho e tudo fica do sigilo Eu dou presentinho e tudo fica do sigilo E no miticonquista, recordes, produtora Max, viola no beat, movie, audiovisual Empina gostoso pra mim, bebê, empina Porque a pitífera chegou comandando tudo Chegou a pitífera, a bicha maldita Odiada, mas sempre desejada Conheço os bofs que são casados Não aguentam ver quando empino meu rabo Mas quando passa, uma bicha bem trajada Todos ficam olhando, porque eu fico empinada Racha recalcada, tô pegando seu marido Eu dou presentinho e tudo fica do sigilo Racha recalcada, tô pegando seu marido Eu dou presentinho e tudo fica do sigilo Racha recalcada, tô pegando seu marido Eu dou presentinho e tudo fica no sigilo Racha recalcada, tô pegando seu marido Max Viola no beat, esse é brabo Tapa quente, produção Racha recalcada, tô pegando seu marido Eu dou presentinho e tô pegando seu marido Em nome de conquista, recordes, produtora Max Viola no beat, movie audiovisual Empina gostoso pra mim, bebê, empina Porque a putífera chegou comandando tudo Chegou a putífera, a bicha maldita Odiada, mas sempre desejada Eu sou rica! Para todos os meus bofinhos Que estão me seguindo no Instagram Agora eu estou solteira Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 bota tudo aqui em mim Din, 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 bota tudo aqui em mim Bota, 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 bota Max Viola no beat, esse é brabo Tudo aqui em mim Bota, bota, tudo aqui em mim Bota, bota, tudo aqui em mim Já vou logo avisando que eu já tô incorporada Din, 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 meu corpo já tá lacrada Din, 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 eu já tô toda lacrada Din, 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 eu já tô toda lacrada Tá com ciúmes, né, bebê? Não quis assumir a bicha, maldita Agora eu tô na pista Em nome de Luquista Recordes, produtora Max Viola no beat, movie audiovisual Você levanta pra mim e me mostra o seu Ai Porque eu sou rica Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 bota tudo aqui em mim Din, 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 bota tudo aqui em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, tudo aqui em mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Que bonito, multimarcas Din, 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 bota tudo aqui em mim Din, 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 bota tudo aqui em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota tudo em mim Tá tudo em mim Não quis assumir a pista, maldita Agora eu tô na pista Em nome de golquista Recordes, produtora Max Viola no Beat, movie audiovisual Max Viola no Beat, esse é brabo Ai bofinho, liga pra mim 6924, o empino Eu encaio Me trazem uma dancinha Que geral já conheceu O hit é envolvente Olha só o que é que deu O bof na favela Quando passo, faça mal Todos tão ligado que eu sou Ai, a putífera Ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar Pra você Ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar Pra você Ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar Pra você Ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar Pra você Ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar pra você Em domínio de conquista, recordes, produtora Max Viola no beat, movie, audiovisual Eu sento pra você, você me mostra o seu É, sou rica Chegou a putífera, a bicha maldita Me trazem uma dancinha que geral já conheceu O hit é envolvente, olha só o que é que deu O buff na favela, quando passo faça mal Todos tão ligado que eu sou a putífera Ai bebê, ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar pra você Ai bebê, ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar pra você Ai bebê, ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar pra você Ai bebê Arena encerrada Um ponte dos paredões de Ilhéus Ai, ai bebê Ai bebê Hoje eu fiz a tchuca, quero sentar pra você Em domingo de conquista, recordes, produtora Max Viola no beat, movie, audiovisual Eu sento pra você, você me mostra o seu Ai, sou rica Chegou a putífera, a bicha maldita Max Viola no beat, esse é brabo Eu tinha um bofinho, tirado amarrento Que passava arrumado e ninguém tava sabendo Que eu bancava de tudo, dava carro e dinheiro Tudo que eu pedi era um carinho o dia inteiro Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Pegando o viado, pegando o viado Pegando o viado Ai Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Ai bofinho, não faz isso comigo Eu te dou tanto amor, tanto carinho Então levanta e arrasta que eu sento Ai, tô vendo a manzinha da... Ai Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Pegando o viado, pegando o viado Pegando o viado Ai Eu sou rica Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Pegando o viado Ai, como eu tô tão apertadinha Que nem uma bacia Eu tô toda molhada, que nem uma melancia Me casei com o dono da parmalate Virei mamífera, agora eu só mamo Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Pegando o viado, pegando o viado Pegando o viado Ai Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Ai bofinho, não faz isso comigo Eu te dou tanto amor, tanto carinho Então levanta e arrasta que eu sento Ai Tá pegando o viado, tá pegando o viado Pegando o viado pra bancar de assentado Ai Como eu tô tão apertadinha Que nem uma bacia Eu tô toda molhada, que nem uma melancia Me casei com o dono da parmalate Virei mamífera, agora eu só mamo Tchau Tchau Tchau